E aí gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos. Eu enrolei, 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 mas eu vim fazer finalmente um dos vídeos mais pedidos desse canal, né? Há dois anos eu devo eles pra vocês, devo confessar. Eu não tenho realmente como dizer pra vocês exatamente como é o processo seletivo hoje em dia, né? Afinal de contas, o meu processo foi em 2013, eu entrei na companhia em 2014. Eu acho que no final das contas, a gente trazer a nossa experiência sempre tende a agregar as pessoas que vão prestar aí mais pra frente. A gente não sabe nem como que vai ser o processo seletivo no pós-pandemia, né? Quando a vacina finalmente sair. Até porque eles não estão contratando agora. Há rumores não oficiais de que eles vão começar a contratar no final do ano que vem. Mas não é nada certo. Então, se você quer se preparar, se você quer entender melhor como funciona o processo seletivo, quais são as coisas que eles procuram em certos candidatos, quais são algumas atitudes que você pode ter que pode melhorar o seu desempenho, fica aqui comigo que eu vou contar tudo pra você. Antes de mais nada, e acho que a pergunta que eu mais recebo é sobre o tal do inglês. É preciso sim saber falar inglês. É fundamental. Porque no final das contas, gente, você vai estar trabalhando pra promover a segurança dos passageiros na aeronave. Então, em qualquer emergência, você vai se comunicar com outro membro da tripulação em inglês. Então, não pode ficar alguma informação mal entendida, não pode ocorrer aquele ruído, porque é um ruído. Uma coisinha pode atrapalhar um processo de uma cabine inteira, de uma tripulação inteira. Então, realmente, é importante. É por isso que eu tô super feliz de anunciar pra vocês que esse vídeo tem o apoio do Cambly, que é uma plataforma de ensino de inglês personalizado. Eles me deram um código que eu vou deixar aqui no link da descrição pra vocês clicarem e ganharem a primeira aula grátis. Pra já começar a praticar, já começar a aperfeiçoar o inglês. A maioria das pessoas que me mandam mensagem com relação ao inglês é porque, de certa forma, não se sentem confiantes o suficiente. E, gente, a gente só fica confiante quando a gente vai lá e enfrenta o nosso medo, quando a gente vai lá e pratica e passa a dominar aquilo. Porque, pra vida de um comissário, você não vai só usar o inglês no dia a dia do trabalho. Você vai usar o inglês no seu dia a dia fora do trabalho também. Inclusive, uma das coisas que eu mais acho legal na plataforma é que você pode personalizar o seu estudo. Então, vamos supor que você quer abordar temas como aviação. Tem vários tutores lá que são comissários ou que já foram comissários por mais de 10 anos. Essas pessoas já estão familiares com todo o linguajar que a gente usa na aviação. Então, é muito mais eficiente pra quem quer trabalhar na aviação já treinar o inglês com o tutor que é da área. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês um trechinho de uma aula que eu fiz com um tutor que foi ex-comissário de bordo. E eu até perguntei pra ele qual que foi a coisa que ele mais gostava, que ele mais se identificava no trabalho. Você costumava ser um atendente de bordo por 10 anos. Sim, sim, absolutamente. Eu só quero te perguntar, qual foi a parte da sua favorita sobre o trabalho? Eu tenho que dizer a capacidade de experimentar tantas alimentos diferentes e culturas diferentes. Eu me lembro de uma semana que eu estava no Japão com ramen no domingo e no domingo ou no domingo eu estava no México comendo tacos. E depois, no sábado, eu estava em Geneva comendo fondue. Então, para poder fazer isso é, tipo, mind-blowing. Então, aproveitem, vão ali na descrição, cliquem no link e usem o meu código KK Outubro pra vocês ganharem a primeira aula de graça e começarem aí de vez a correr atrás dos seus sonhos. Bom, vamos começar pela primeira fase do Open Day, né? Como que eu fiquei sabendo de tudo isso? Eu tenho um primo bem distante que já trabalha na Emirates há um tempão. Ele está lá ainda, inclusive. E eu simplesmente me apaixonei pelo estilo de vida dele. Eu achei que tinha tudo a ver com o que eu queria fazer. Imagina, eu queria viajar o mundo e eu queria, né, ter dinheiro também. Então, eu aproveitei e perguntei pra ele como que eu faria, né, pra participar do processo seletivo. Ele me indicou uma comunidade no Facebook. E tanto nessa comunidade como no site da própria companhia, eles colocam lá quando que vão ter os recrutamentos aqui no Brasil, em outros países. Aí, eu vi lá na comunidade quando que ia ter o próximo Open Day e me preparei, né, porque eu não sou dessas que caem no lugar de paraquedas, não. Vi que esse Open Day ia ser aí três meses pra frente e falei, cara, nesses três meses eu vou me dedicar 100%. Então, eu fiz inglês intensivo 100%. E comprei um livro que também me ajudou a passar. Não vou ser hipócrita e falar, gente, sou perfeita. Passei de primeira lá e eles me selecionaram porque eu sou assim, eu já sabia de tudo. Não, não sabia de nada. Se eu não tivesse lido o livro, eu ia fazer um monte de coisa errada. Não necessariamente errado, vai. Mas eu ia fazer coisas que não era exatamente o que eles queriam que eu fizesse. Então, eu li o livro, me preparei, conversei com pessoas, li blogs, porque mesmo naquela época já existiam blogs de comissárias compartilhando como tinha sido o processo seletivo delas. Então, eu acabei indo já bem consciente do que eu ia encontrar. Então, no primeiro dia é assim. Aparecem pelo menos umas 300 pessoas lá. Claro que nesse pós-pandemia eu não sei como que vai ser, quando sair a vacina e tudo mais. Mas lá em 2013 a gente se encontrava lá no hall de um hotel. Então, claro, tem que chegar mais cedo. Tem que se vestir o máximo parecida com uma comissária de bordo, né? Você não vai ter o uniforme exatamente igual da Emirates no caso. Mas você consegue fazer o quê? A maquiagem, que não pode ser uma maquiagem mega carregada, porque precisa ter o batom vermelho deles. É a marca registrada da empresa. Então, se você já vai estar usando aquele batonzão vermelho, você coloca uma sombra mais leve, usa rímel, coloca uma base, um corretivo, se você que nem eu tem muita olheira. Nada muito exagerado, mas também não vai de cara lavada, né? E como que faz com o cabelo? Com o cabelo eu indico você fazer um coque. E na roupa social? Não precisa ser saia especificamente, não precisa ser calça especificamente, só vá de social. Porque no Open Day, o que eles mais querem saber é, obviamente, o que eu já falei, o inglês. Segundo, eles vão analisar o seu currículo. E terceiro, que na verdade é a primeira coisa que você faz quando você chega, é assistir a uma apresentação da empresa. Tem um salão com várias cadeiras e um telão de apresentação, todo mundo senta, a recrutadora se apresenta. Normalmente nessa primeira fase, não é uma recrutadora da própria empresa, é uma recrutadora de uma empresa terceirizada aqui do Brasil, que eles fazem essa primeira fase. Porque como eu disse, aqui no Brasil tem muita gente. E muita gente que aparece lá sem nem saber falar inglês. Eu lembro que eles pedem pra gente preencher uma ficha, tipo, name, surname, date of birth. E a pessoa não sabia nem preencher isso. Eu sei porque eu tive pessoas que me pediram pra preencher isso e eu fiquei assim, coração apertado, porque eu falava, ai meu Deus, tipo, já sei que essa pessoa não vai passar, porque é pré-requisito. Não adianta. Então depois que acaba a apresentação, eles abrem pra perguntas e, gente, dica, tá? Não façam perguntas do tipo, ai, como que é o estilo de vida em Dubai? Tem vida noturna? Pode usar biquíni na praia? Não façam, gente. Por favor, né? São perguntas relacionadas à carreira de comissária ou à empresa. E essa parte é uma parte aberta até a quem não tá participando no processo seletivo. Então se você é uma pessoa que não sabe ainda se é isso que você quer, ou se você não tá se sentindo confiante, o que eu indico é que você vá em algum Open Day e que você assista pelo menos essa apresentação e as perguntas e respostas, né? Que pelo menos quando eu fiz era aberto ao público. Depois a gente fica lá umas 14 horas no mínimo, tá? Então vão preparados, sabendo disso, que você vai ficar em pé, no salto alto, no calor, esperando ter 5 minutinhos só com a recrutadora. Porque, né, imagina, quase 300 pessoas numa fila gigantesca, não tem muito tempo. E aí, no meu caso, ela chegou pra mim, pegou meu currículo e perguntou por que eu tinha saído do meu antigo trabalho. E eu respondi que era um trabalho temporário, tananana. E assim, me manti muito breve, sem querer enrolar muito, sem querer mostrar muito do seu inglês, que isso só vai dar ruim. E aí, a segunda pergunta que ela fez pra mim foi por que eu gostaria de entrar na empresa. E, gente, eu lembro que eu treinei, eu treinava no espelho, assim, eu sabia perfeitamente o que eu ia falar. Que Emirates era uma das melhores empresas de aviação do mundo, que era uma empresa cosmopolita. Só que na hora que aconteceu, travei, óbvio, né? Porque essa pessoa aqui, ela só parece que ela é uma ótima comunicadora. Não, queridos, eu travo. Eu não sei falar em público, eu não sei nem falar na frente com a pessoa que eu tremo inteira, sua inteira. E aí, eu travei, e aí deu branco. Eu não lembrava das coisas que eu tinha decorado. E aí, eu falei, cara, ferrou. Você vai ter que ser sincerona, porque você não vai poder ficar em silêncio aqui, olhando pra cara da mulher, com seus olhos arregalados. Aí, eu virei pra ela, simplesmente, e falei... Ah, então, eu tenho um primo que já trabalha na empresa há muito tempo, eu admiro muito o trabalho dele, é algo que eu realmente tenho muita vontade de fazer. Conviver com outras culturas, ter oportunidade de viajar tanto, morar em um país tão respeitado quanto Dubai, puxar um saco de Dubai. Super mentira, essa parte eu consegui mentir. E aí, ela virou pra mim e falou, quem é o seu primo? Aí, eu falei o nome dele, e por um acaso, não sei se ela conhecia ou não conhecia, mas... Ela deu um sorriso pra mim, e deu um papelzinho, e eu passei pra próxima fase. Uma coisa muito importante de se falar aqui, não existe relação candidatos-vaga. Eles não chegam lá, tipo, precisamos preencher tantas vagas. Não. Trabalho de comissário é um trabalho de alta demanda, nem todo mundo se adapta à carreira, à vida de comissária. Tem muita gente que chega e ainda vai ficar seis meses e pede pra voltar. Tem muita gente que, como eu, chega e fala que vai ficar pelo menos seis anos e volta em três. E tem gente que é o contrário, né? Que fala que vai ficar, ah, vai ficar um ano e tá lá até hoje. Mas o normal de uma comissária de bordo é ficar três anos. Por isso que o contrato é de três anos. Então, fiquem tranquilos que se for 500 pessoas e eles gostarem das 500 pessoas, eles vão contratar as 500 pessoas. E se for 15 pessoas e eles não gostarem de ninguém, eles não vão levar ninguém. Então, não precisa olhar pro coleguinha como concorrente, tá? As pessoas estão ali realmente pra te ajudar. Nessa segunda fase, eles dividiram as 70 pessoas em grupos de cinco. E aí, tinham outros recrutadores, né? Cada um em um grupo. E foram separando a gente em salinhas. E aí, a gente viu até que a recrutadora, a gente tava ficando mega tarde, ela passou só duas, não, três coisas pra gente fazer. Pediu pra gente e discutiu por que que o Brasil deveria sediar a Copa de 2014, né? Que era no ano seguinte, no caso. E a gente ficou lá discutindo. Gente, eu nem lembro o que eu falei na época, mas uma coisa muito importante. Nunca seja a pessoa que fala mais que todo mundo, ou que não deixa o colega falar, sabe? E também não seja aquela pessoa que fica, tipo, quieta num canto e não fala nada. Mantenha sempre uma postura aberta, nunca de braço cruzado. Isso eles estão observando também. E eles não querem saber o que vocês acham da Copa do Mundo. Não é isso que eles estão avaliando. Eles estão avaliando a sua capacidade de se comunicar, a sua capacidade de ouvir e cooperar com o grupo. E a sua capacidade de articulação. Nada muito exagerado. Então, se você quer falar uma, duas, três coisas no máximo e perguntar pra pessoa ficar do seu lado qual a opinião dela, se ela concorda com o que você falou, é o ideal. E aí, depois que a gente fez isso, ela deu um papel com texto em inglês pra que a gente lesse. E aí, cada um lia um parágrafo e passava pro outro, mas pra ver se você consegue ler inglês. E a última coisa que ela pediu pra gente fazer era resumir em uma palavra a sua personalidade. Aí, eu lembro que eu falei, easy going. E aí, deu meio que uma bugada na cabeça dela, que ela ficou pensando, easy going é uma palavra só ou easy going é uma palavra composta? Mas ela gostou, eu passei, né? Aí, quando acaba isso, eles eliminam algumas pessoas também e parte dessas pessoas passam pra próxima fase, que é o assessment day. Assessment day, como o próprio nome já disse, é um dia onde a gente vai fazer assessments, né? Então, vão ter dinâmicas de grupo, vão ter provinhas, porque sim, você vai ter que fazer provas. E uma coisa legal que acontece no open day, que eu não contei pra vocês, é que essa agência recrutadora, né? Daqui do Brasil, eles dão dicas pra gente de como se vestir, o que melhorar pro assessment day. Por quê? Porque no assessment day, não é mais essa empresa. No assessment day, são os próprios recrutadores da M&A que vão estar lá te avaliando. Então, ela vai olhar pra sua unha e falar, olha, você deveria estar com uma unha mais clássica. Vão olhar pro seu cabelo, vão olhar pra sua roupa. Vê realmente como você pode melhorar na sua apresentação. Pra que eles também mostrem que eles fizeram um bom trabalho te recrutando, né? Porque aí eles também não querem perder, eles não estão se ajudando. E aí, quando eu cheguei lá, eles dividiram a gente em dois grupos grandes, assim, de umas 30 pessoas. E começaram as dinâmicas de grupo. Primeiro, eles colocaram, né, esses dois grupos em roda. E você fazia par com a pessoa que tava do seu lado. A gente te dá uns 5 minutos pra você conversar com essa pessoa, perguntar, né, com essas características dela. O nome, sobrenome, o que faz, o que estudou e alguma curiosidade, assim, pra você apresentar essa pessoa pro grupo. Essa foi, pelo menos, a minha dinâmica. Eu sei de outras pessoas que participaram de outros recrutamentos e não foi isso, tá, gente? Mas foi algo parecido. Depois que você faz isso, tem uma dinâmica que, pra mim, foi a dinâmica mais desafiadora. Mas, como eu já tinha me preparado, já tinha lido o livro, e o livro tem vários exemplos de dinâmicas. Vários mesmo, sim. Não só de dinâmicas, mas das provas que a gente ia fazer, vários exemplos de respostas pra você dar. Então, eu lembro que eles passaram um cenário de que uma empresa, né, uma agência de turismo, tinha vendido tickets de um cruzeiro. É, acho que era um cruzeiro. E aí, chegou nas vésperas da viagem, e esse cruzeiro, na verdade, eles tinham vendido mais convites, ingressos, tickets, do que eles tinham de vaga. Agora, a gente tem que escolher cinco dessas pessoas pra tirarem, porque só vão sobrar cinco vagas. Só que eles não vão te dar, tipo, pessoas comuns. Eles vão colocar ali. Presidente da República, um casal de idosos que ganharam os tickets numa promoção de revista, ou num sorteio de Instagram, uma subcelebridade mega barraqueira que tá sempre nos tabloides, um jornalista mega respeitado que fala sobre turismo, que tá indo lá exatamente pra avaliar o trabalho de vocês, um passageiro que teve o mesmo problema na viagem anterior, e esse problema tá se repetindo. Então, assim, não vai ser nenhum passageiro facinho de você falar, ah, esse aqui não, né? Então, assim, é lógico que eles querem um raciocínio lógico partindo do grupo, mas o que eles estão avaliando não é exatamente quais são os passageiros que vocês vão escolher, mas sim como que vocês vão estar se portando em grupo. Então, o recrutador vai falar, ó, eu tenho um papel, quem quer ler o exercício? Nunca seja a pessoa que vai falar, ah, eu leio. Não. Se você perceber que tá um silêncio, você observa e fala, ah, ninguém quer, se ninguém quiser eu posso ler. Entenderam a diferença? Aí ela também vai falar, ah, a gente também precisa de uma pessoa pra escrever. Mesma coisa, alguém quer escrever silêncio? Não, eu também quero. O que eles estão observando? Não querem líderes, não querem pessoas que falem demais, não querem pessoas que não escutam o coleguinha, não querem pessoas que só discordem do grupo e não tragam alguma solução. Então, o que você pode tentar fazer é tentar falar uma, duas, três coisas no máximo, mas sempre perguntar pros colegas, sempre concordar com alguém quando você puder, olhar pras pessoas, mostrar que você tá envolvida na situação. Nunca fica olhando pra recrutadora, porque dá vontade, a recrutadora fica andando assim em círculo, só anotando, sem parar, sem parar. E você fala, ai meu Deus, você tá super nervosa, né? Aí a dinâmica acaba, eles pedem pra gente se retirar. Na minha época era um papelzinho que eles entregavam, dizendo parabéns, você passou pra próxima fase. Ou um papelzinho dizendo, felizmente, tente na próxima. Depois que acabou essa primeira etapa, a gente teve um coffee break, assim, pra comer alguma coisa. E eu lembro que quando a gente voltou, eles testaram a nossa altura, né? Isso aí é uma coisa que eu nem sei se eu quero falar nesse vídeo, porque muda tanto. Quando eu prestei o processo seletivo, eu precisava alcançar 2,12 metros de mão esticada e na ponta dos pés. Hoje em dia já me falaram que você precisa ter uma altura mínima de 1,60. E aí eles começam a preparar você para fazer os testes, né? Então vai ter prova. Vai ter prova de inglês, provinha daquelas que você tem que completar a frase, né? Então tem uma frase, eles tiram uma palavra, várias opções A, B, C, D e qual é a palavra que melhor se encaixa ali, né? Gramaticamente falando. Aí depois tem uma prova de interpretação de texto. Você vai ter um textão lá pra ler, você vai escrever, eles querem ver a sua escrita. Também tá tudo bem cometer erro, gente. Claro que tem que ser entendível, né? Tem que ser legível. Eu tô falando isso porque muita gente me mandou mensagem falando que o writing é ruim e não sei o quê. Claro, treine, né? A gente não tá fazendo parceria com o Cambly aqui à toa. Mas também não se pressionem demais. Eles sabem que as pessoas estão nervosas, eles sabem que tem um tempo limitado. Aí depois você vai fazer uma prova de matemática. E calma, não se assustem. Eu também me assustei fazendo prova de matemática. Eu já lembrei todos os tempos de escola e de faculdade. Que, gente, eu cursei comunicação social e eu tinha estatística. Tive estatística por dois semestres. E assim, fiquem tranquilos que não vai ter nada a ver com estatística. A prova de matemática é uma prova pra saber se no dia a dia de uma comissária de bordo, uma das posições é o do T-Free. Ou seja, você vai fazer vendas a bordo. Então, eles querem saber, basicamente, se você tem capacidade de somar, de subtrair, de dividir, de multiplicar. Mas, principalmente, de fazer a conversão monetária, né? De dirhams, que é a moeda local pra dólar. De euro pra real. Essas coisas. Tem toda uma tabelinha lá, tá, gente? Não é também um número que você vai precisar decorar. Fora que a empresa tá anos luz avançada. Hoje em dia, você já tem uma maquininha que faz todo esse cálculo pra você. Só clica lá. Um perfume. Perfume custar tanto. Ele vai pagar em que moeda? Você seleciona lá, mas você não precisa fazer a conta. Só que, às vezes, essa maquininha quebra. Já funcionou várias vezes. Na verdade, não que a maquininha quebrou. Mas já aconteceu da maquininha acabar a bateria. É, basicamente, pra isso que serve a prova. Então, é muito simples. Não se preocupem. Também vai ter uma prova de lógica. Também é muito simples. Não se preocupem. Se tem uma coisa que eu acho que vocês têm que se preocupar, é só o inglês. E aí, quando acaba essa segunda etapa, eu lembro que eu fui embora. E a gente recebe um e-mail dizendo se a gente passou pra final interview ou se a gente não passou. E a gente vai tentar de novo daqui seis meses. Eu anotei pontos importantes pra que fique bem claro pra todo mundo. Que pra mim e também o que eu li e o que eu observo, que são pontos essenciais que a gente precisa prestar atenção. Tanto no Open Day quanto no Assessment Day. Primeiro, sorrir sempre. Sempre, sempre, sempre. Mas é sorrir também até um certo ponto, né? Você não vai estar lá fazendo a sua prova de matemática sorrindo, assim. Vai ficar bem creepy. Segunda coisa é não ser o centro das atenções, nem ficar mudo nas dinâmicas, como eu já disse. Terceira coisa, demonstrar um bom trabalho em equipe nas dinâmicas. Falar com um tom de voz calmo, sem elevar a voz. Isso é muito importante, porque às vezes tem alguém falando e você quer atropelar essa pessoa. Às vezes até porque o tempo tá acabando. Não faça isso. Outra coisa que eu já falei também é não ficar olhando pros recrutadores nas dinâmicas, nem nas provas. Só olhem pra eles quando eles estiverem falando, né? Obviamente, também não vai não olhar pra eles quando eles estiverem falando com você. A quinta é não ficar desesperado que o recrutador não para de escrever. É normal, principalmente na entrevista final. Nossa senhora. Ó, meu coração bate até de lembrar da minha entrevista final. A sexta coisa é durante os intervalos das provas e dinâmicas não fique sentado... Ah, é! Não fique sentado sozinho, porque vai ter muito intervalo, né? Principalmente no Open Day, onde você vai ficar sem fazer nada, né? Aproveita esse momento pra ser amigável com as pessoas, conversar, mostrar que você é uma pessoa receptível. Não sei se existe essa palavra. Basicamente uma pessoa sociável, porque eles também vão estar observando isso. E a última coisa é presta muita atenção na sua body language, que eu também falei, gente, eu abordei tudo, maravilhoso. Presta muita atenção nisso. Tá? Ó, braço cruzado, cara fechada, ombro tenso. Porque às vezes a gente fica assim, porque a gente tá nervoso. Então preste atenção, tá? Sempre fique assim, aberto. Mostrando que você tá ali receptivo e que você é uma pessoa easygoing, sociável e tudo mais. Final interview. Nossa, essa fase assim, pra mim, foi a mais complicada. Foi a que eu fiquei mais nervosa, porque é você e a recrutadora. Ela era, eu não vou lembrar exatamente agora, mas ela era de algum país árabe. O sotaque dela era bem forte. O que, na minha opinião, é bom. Apesar de que a gente cresce aqui no Brasil, principalmente, aprendendo o inglês americano. Mas o inglês árabe, ele é forte, sabe? Então, eu achei mais fácil de entender. Mas se vocês não entenderem o que essa recrutadora tá falando, pergunta. Fala, olha, eu não entendi, eu tô nervosa. Você pode repetir? Tá tudo bem, gente. Eles têm total consciência de que você vai estar nervoso na hora. Então, basicamente, minha entrevista final durou quase uma hora. E a pessoa, né, o recrutador ou a recrutadora vão te fazer perguntas do tipo pessoais e do tipo profissionais. Então, mesmo que você não tenha, né, um background de trabalho mega extenso, se você, sei lá, tá saindo da faculdade e já querendo entrar pra aviação, ela vai te fazer perguntas sobre os seus estudos ou sobre as suas experiências. Então, fiquem tranquilos com relação a isso. Ah, uma coisa muito importante que ela me perguntou, e eu lembro que eu li no livro, e aí eu, nossa, era pegadinha, né? Ela perguntou pra mim, como que vai ficar essa coisa do deixar a minha família pra trás, né? E morar em outro país, eu não vou ficar com saudades da minha mãe, dos meus pais, enfim. Isso é uma pergunta bem traiçoeira. Porque tem gente, né, que tende, e eu sou uma das pessoas que tende a falar isso do tipo, ah, eu vou morrer de saudade, eu sou muito apegada à minha família, nossa, vai ser difícil, mas tudo bem, né, fazer o quê? Vou sentir falta da comida deles. Não é isso que eles querem ouvir. Eles querem ouvir assim, nossa, realmente, né, mais a minha família, minha mãe, minha avó, todo mundo tá muito feliz por mim, porque esse é realmente o meu sonho. Então, o fato de eu estar lá realizando o meu sonho, pra eles, é o que importa. E outra, a gente tem telefone, a gente tem redes sociais, a gente pode estar conversando ali o tempo todo, graças às tecnologias. Mas é isso que eles querem ouvir, tá? Eles não querem pessoas que são apegadas à casa, que vão chegar lá, fazer o treinamento e querer voltar. Eles querem pessoas realmente abertas pra conhecer o mundo, pra se jogar, conhecer novas culturas e tudo mais. E as outras perguntas vão ser, basicamente, perguntas do tipo, situações de trabalho. Então, vamos supor, ah, você já teve alguma situação de estresse no seu trabalho, que você teve que encontrar uma solução, e foi você que encontrou essa solução? Você pode descrever essa situação pra mim? Ah, você já teve uma situação de conflito entre dois colegas, e você precisou intermediar? Como foi isso? Como você lidou com isso? Eles querem saber suas habilidades de lidar, cooperar com o grupo, com a equipe. Então, sempre que você puder dar, qualquer que seja o exemplo, sempre pensa, mesmo que não seja esse seu perfil, sempre pensa como uma pessoa agiria nessa situação em prol da equipe, em prol do conjunto, em prol, principalmente, da segurança daquilo tudo, porque eles podem te dar, também, exemplos de situações de segurança, né? Safety and security. E depois que você termina a sua final interview, ela não te dá nenhuma resposta na hora, você tem que aguardar ansiosamente pela famosa golden call. Eu nem sei dizer quando eu recebi minha golden call, cara, eu lembro que foi de madrugada, foi umas três horas da manhã aqui no Brasil, e quando eu olhei o prefixo, que era de Dubai, eu falei, gente, é minha golden call. Eu lembro que eu atendi, não entendi nada que a mulher falou, nada, 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 fiquei tão nervosa, que eu só lembro que ela falou, olha, vou estar te enviando um e-mail com tudo que eu falei aqui, aí eu falei, ai, graças a Deus, me desliguei. Ai, é tão gostoso ouvir a golden call, espero que vocês tenham muito essa oportunidade também. E é isso, gente, então agora eu vou ler as perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, referentes ao processo seletivo. Eu sei que teve gente que mandou perguntas relacionadas a inglês, relacionadas a minha vida pessoal lá em Dubai, essas perguntas eu vou responder em outras oportunidades, né, de inglês no próximo vídeo, e as pessoais eu acredito que eu vou fazer nos stories lá no Instagram. Tá bom a bateria da câmera, mas tudo bem, vamos lá para as perguntas. A quantidade de comissários homens e mulheres é em proporção à inscrição ou não? Quando a gente olha para a questão unicamente do processo seletivo, alguns requisitos são necessários a mais para os homens. Por exemplo, aqui no Brasil eles exigem para as mulheres duas línguas, o português e o inglês. Para os homens, eles exigem pelo menos três línguas, ou seja, inglês, português e espanhol. E francês e italiano. Então, olhando para esse lado, é um pouquinho mais difícil a seleção para eles. Mas eu acho que não é por isso que existem menos homens do que mulheres. Eles aceitam normal quem tem piercing no nariz? Não, eles não aceitam. Você não pode ir na seleção, inclusive já aconselho para todo mundo que tem piercing na sobrancelha, na orelha, no nariz, qualquer lugar do rosto, não vá na seleção, no processo seletivo, com o seu piercing aparente. Tira ele e depois coloca de novo, depois você voltar para casa. No trabalho, a mesma coisa. Quando você estiver trabalhando, não coloque o seu piercing, só usa nos layovers, nos seus dias off, e assim por diante. Eu tenho, né, um piercing no nariz, apesar de eu não usar ele mais, tenho furo. Questão de brinco na orelha. Pode ter o primeiro furo, de preferência um brinco discreto, né, uma pérolazinha, ou algo com strass pequeno. E segundo, terceiro furo, sem nada. E quarto, quinto, sexto, sei lá quantos furos é possível, eu não morei. Você foi contratada na sua primeira seleção? Sim. Até hoje eu não sei como, mas fui. Se você não passar no processo seletivo, você pode tentar de novo no próximo ano? Olha, até onde eu sei, pode, mas eu acho que depende até que fase você chegou. Acredito que quando você chega no assessment, você tem que esperar seis meses para prestar de novo. Quando você chega na final interview, um ano. Esses detalhezinhos, que podem mudar o tempo inteiro, vocês têm mais acesso na comunidade, que eu vou deixar linkado aqui do Facebook. Não é comunidade, né? Eu falei comunidade o vídeo inteiro, na verdade é grupo. A pessoa tão velha da época do Orkut, que ela falou comunidade no vídeo inteiro, gente, é grupo do Facebook, tá? Vou deixar linkado aqui para vocês acessarem. Tem como ser comissário de bordo em Dubai com 30 anos? Tem. Super. Uma das minhas melhores amigas que eu conheci na companhia aérea entrou com 30 anos. Conheço pessoas que entraram bem mais velhas. Inclusive conheço uma mulher que entrou com 42 anos na companhia. Teremos um grilo cantando nesse vídeo e um ar-condicionado de fundo. Então me perdoem pelo áudio precário. Aí você vai me perguntar, mas eu vejo as comissárias dessa companhia e elas são tão jovens, né? Parece até que eles não contratam pessoas mais velhas. A questão não é bem essa. A questão é que para o estilo de vida de uma comissária de bordo internacional, que vai morar em outro país, existem algumas questões que são mais aceitáveis quando você está nos seus 20 e poucos, 30 e poucos anos, que quando você é mais velho, você não tem meio que mais saco para isso, sabe? Por exemplo, viajar sem parar, dividir apartamento com pessoas, morar longe de casa. Às vezes você já constituiu família, às vezes você já tem filho. E realmente é bem desafiador esse estilo de vida junto com uma família. Mas caso você seja mais velho, fiquem tranquilos. Se você está disposto a viver esse estilo de vida e é isso que você quer, está tudo tranquilo. Não tem esse problema de idade. Para trabalhar na Emirates, precisa ter experiência com outras companhias nacionais? Não. Eu saí literalmente do ramo da publicidade, pum, de cabeça na aviação. Eu não tinha nenhuma experiência. A maioria das pessoas que estavam lá participando do processo seletivo não tinham. Claro que algumas já tinham trabalhado em companhias aéreas aqui, o que não chega a ser um diferencial. Na verdade, tanto faz. Mas também não é um pré-requisito, então fica tranquilo. Outra coisa que sempre me perguntam é se você precisa fazer o curso de comissário aqui no Brasil, tirar a prova da ANAC e não. O que acontece é que quando você passa no processo seletivo, eles vão te levar para Dubai, te apresentar sua acomodação e você vai passar por um treinamento rigoroso lá de três meses no Training College deles. É lindo. Eu adoro o Training College. Eu acho que vocês vão gostar muito também. Inclusive, tem um espaço de treinamento que não chega a ser para os comissários de bordo, né? É mais para os pilotos e mecânicos e tudo mais. Que é um prédio em formato de avião. É muito legal. Pode usar batom vermelho no processo de seleção? Deve. Vá de batom vermelho. Sério. Caso você não vá, eles vão pedir para que você coloque no Assessment Day e na Final Interview. Você acha que eles têm algum tipo de estereótipo que influencie na seleção? Olha, estereótipo com relação à aparência? Eu acredito que não. Além dos pré-requisitos, obviamente, né? De não ter aparelho no dente, não ter cicatrizes aparentes no rosto ou no corpo que você não consiga cobrir, né? Com uma maquiagem e tudo mais. Está tudo bem, né? Tipo, eu tenho uma cicatriz aqui. Nem sei se dá para... Gente, não está focando, mas eu tenho, tipo, uma cicatriz aqui no meu braço de quando eu era criança. Eu nem lembro. E está tudo bem, assim. É realmente uma coisa muito gigantesca que pode ser que seja um empecilho. Eu acho que se tem alguma coisa que diferencia, que eu vi que eles dão preferência sim, são para pessoas que já tiveram alguma experiência de trabalho ou de vida fora do país. Então, por exemplo, um intercâmbio de estudos, um programa de au pair, um trabalho temporário fora do país, todas essas experiências, elas contam sim. Eu percebi que, pelo menos as pessoas que foram selecionadas comigo, todas elas tinham essa experiência. Não todas. Acho que tinham duas meninas que nunca tinham saído do país. Então, se você também nunca saiu do Brasil, não se desespere, tá? É mais uma coisa que eu observei. Eu nem sei se realmente é isso, mas quando você pensa num raciocínio lógico, faz sentido. Porque pessoas que já tiveram experiências fora do país são pessoas que já estão mais aptas a se adaptar, né? Em outra cultura, em outro país, a aceitar melhor todo esse ambiente multicultural e tudo mais. Enfim. Como melhorar o currículo? O que eles buscam? Como eu posso enriquecê-lo? Eu acho que você não tem que se preocupar se você nunca teve uma experiência de trabalho, né, muito grande e tudo mais. Tem muita gente que sai do colégio, da faculdade e já quer prestar o processo seletivo. A única coisa que eles exigem é realmente o segundo grau completo. E é isso. Eu acho que se você já teve alguma experiência, sei lá, com atendimento ao cliente, com hospitality e todas essas coisas, eu acho que também é um diferencial. Mas não fiquem muito preocupados com isso, sabe? Eu acho que é muito mais o seu desempenho, a sua personalidade, o seu inglês, a sua postura, a sua vontade. Então, se você deixa bem claro na sua entrevista final, a sua proatividade e a sua vontade de aprender, isso é suficiente. Você acha que ter sotaque prejudica? Nossa, nunca, gente. Assim, eu tenho sotaque. Bastante. E é normal, né? Cada um, todo mundo que não tem o inglês como língua mãe, vai ter um sotaque. Isso é bonito, isso é até uma das coisas, uma das características da companhia, né? Eles têm muito orgulho de falar que eles são cosmopolitas, né? Que eles são um mini mundo. Então, eles têm mais de 120 nacionalidades diferentes ali, né? No grupo de comissários. Então, tá tudo bem, assim. Desde que o seu inglês seja claro, de que você consiga se comunicar com clareza e com eficiência, e consiga entender também o que as outras pessoas estão falando, sotaque, nossa senhora, é até lindo. Eu gosto. Até porque, se você para pra pensar, uma pessoa da Austrália, uma pessoa da Irlanda, e uma pessoa do Canadá, eles têm, né, sotaques completamente diferentes. Eu já observei em muitos voos, pessoas de língua nativa mesmo, inglesa, tendo conflitos de comunicação, porque essas pessoas têm uma tendência a ter os slams, né? Os vícios de linguagem, algumas gírias, que a própria pessoa que fala língua, né, inglesa, não entende, porque é de outro país. É só a gente pensar no Brasil, né? Quantas coisinhas linguísticas diferentes a gente não tem em todas as regiões do Brasil? Eu ia fazer o processo seletivo depois da faculdade, mas será que vale a pena? Claro que sim. Inclusive, me permitam dar um conselho aqui nesse vídeo. Façam faculdade. Se você tem esse privilégio de ter um estudo antes de aplicar para ser comissário de bordo, faça. Ainda mais agora, que a gente está vivendo algo que a gente nunca imaginava viver, e, né, tenho vários amigos perdendo emprego, amigos que nunca pensaram em sair da aviação, e realmente é muito frustrante ver eles passando por isso, porque eram pessoas que não se prepararam, que não imaginavam. Quanto tempo durou o Assessment Day? Foi mais de um dia? O meu Assessment durou um dia, mas foi assim, um dia longuíssimo. Tipo, 12 horas em cima de salto, fazendo dinâmicas, esperando, conversando, nervosa e tudo mais. É grande a diferença de salário entre a Economy Class e a Business? É uma diferença considerável, assim, em torno de 1.500 dirhams, mas o serviço é bem puxado também, né? Então, são bandejas bem pesadas de se carregar, o próprio serviço tem muito mais detalhes, tem muito mais cuidado, você tem que ter também um relacionamento com os próprios passageiros muito mais personalizado. E também, acho que é uma diferença considerável pra que você tenha um incentivo de continuar crescendo, né? Porque você cresce na empresa entrando na econômica, indo pra Business, depois primeira classe, aí você pode virar cabin supervisor, depois você pode virar purser, depois você pode, né, continuar como treinador no training college ou manager e por aí vai. A carreira é bem longa, tá? Se engana quem acha que fica só ali dentro do avião, não, você pode ir muito mais a fundo na companhia. As comissárias da Emirates podem usar franja? Podem usar franja, já podem usar cabelo curto, né? Muita gente me pergunta isso também, mas o cabelo curto tem algumas diretrizes, né? Não pode encostar no uniforme. Então, se for um curto assim, que não encosta, tudo bem. Agora, se encostar, você vai ter que fazer algum penteado tentando amarrar ele pra trás e tudo mais. Você tinha experiência com atendimento ao cliente no Open Day? Sim, praticamente todos os empregos que eu tive foram com atendimento ao cliente, né? Eu já trabalhei em museu com atendimento ao cliente, já trabalhei em loja de roupa, já trabalhei em agência de publicidade, em produtora de vídeo, produtora de áudio, em todos esses trabalhos. Eu trabalhei com atendimento ao cliente. Queria saber em relação a filhos, é possível entrar na companhia mesmo tendo filhos? Sim, mas eu acho complicado. Por que eu acho complicado? Porque você vai, você faz seu treinamento e você tem um Probation Period. O que é esse Probation? É um período de adaptação, onde pessoas, né? Normalmente o Cabin Supervisor, o seu próprio Manager, vão estar observando você, vendo como você se desempenha ali, né? Trabalhando dentro do avião. Porque tem gente que realmente não se adapta. E em todo esse período, é obrigatório que você more na acomodação da companhia aérea. Então, você não vai poder levar o seu filho, porque você vai dividir, né? Acomodação com uma outra pessoa. É um pouco complicado. Eu acredito que com filhos, você vai passar um período aí de seis meses longe, a não ser que você traga e eles morem em outra casa. Mas depois desse Probation, você pode pedir a Livá-la para lá, mas sim, você pode ir morar lá com a sua família e tudo mais. Então, acho que é mais esse periodozinho que talvez seria difícil para a família. Como lidar com o nervosismo? Como perder a timidez nesses processos? Amor, não perde. Vai com medo mesmo, vai com timidez mesmo e tenta ser o mais honesta possível, assim. Fala que você está nervosa. As pessoas sabem, né? Que você está nervosa. Tem gente ali que se prepara uma vida inteira para aquele momento. Então, é normal. Os recrutadores sabem disso. É preciso ter uma escrita perfeita no inglês? Minha maior dificuldade é na escrita. Olha, você precisa ser coerente nas coisas que você está escrevendo. Eu acho que errar é normal. Imagina, vocês já assistiram meus stories? Eu tento legendar os meus stories sempre e eu sempre cometo erros de português. E eu falo português desde que eu nasci. Não se apeguem nisso. Realmente, é normal cometer um erro ou outro. Eu cometi alguns erros nas minhas provas e eu passei. Então, é isso. Acho que eu consegui trazer tudo o que eu gostaria de trazer para esse vídeo. Se vocês têm mais dúvidas, comentem aqui embaixo. Eu vou fazer um outro vídeo relacionado a inglês. Por isso que nas perguntas eu não peguei. Caso você tenha mandado perguntas com relação ao inglês, eu vou responder as suas perguntas depois. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Amém.